São lindas borboletas e até bichinhos estranhos como esses insetos de tamanhos variados. Tudo encontrado pelos pesquisadores aqui na litorânea. Existe uma grande diversidade de insetos que nós conseguimos encontrar aqui na vegetação das dunas. E aqui é uma grande variedade principalmente em relação às vespas e coleópteras. Mas em relação às borboletas nós encontramos mais mariposas e as próprias borboletas no período chuvoso. Essa orla é rica em espécies. Aqui também é possível encontrar além dos peixes, ciris, caranguejos, algas e corais. Esses que nem parecem ter vida, mas são considerados animais. A gente pensa olhando assim, a gente pensa que é uma plantinha por causa do formato, parece galhos e tudo. Mas quando a gente pega para estudar, a gente observa que são na verdade animais. E conjunto de animais que formam um só. Um contato com o ser humano ela faz mal? Não, não. Nessa vasta coleção biológica tem alguns seres que só conseguimos ver com a ajuda de um microscópio. Esse é um trabalho que vem sendo realizado ao longo de um ano e meio pelo Laboratório de Biologia Vegetal e Marinha da UEMA, Universidade Estadual do Maranhão. A gente encontrou algumas espécies aqui que são exóticas, que a gente não costumava encontrar aqui nas praias de São Luís. Por exemplo, a macroalga do grupo do sargaço, que ela é comum em outras praias do Nordeste e que nunca tinha sido observada aqui. E no ano de 2015 elas chegaram em grande quantidade aqui através de correntes marítimas. Então nós estamos fazendo monitoramento dessa macroalga para ver se ela não se torna uma espécie exótica, que possa vir até combater o crescimento das espécies nativas que ocorrem aqui na nossa região. O projeto também investe na educação ambiental e conscientização para deixar as praias mais limpas com a ajuda de todos. Uma tenda foi montada aqui no Parquinho da Litorânea para a exposição nos mares da vida com dezenas de animais marinhos e réplicas, além de jogos didáticos pedagógicos que atraiu curiosos. Também foi lançada uma revista com os resultados do projeto. Dessa forma nós vamos estar trazendo informações acerca dos animais que vivem dentro d'água, dos seres microscópicos, macroscópicos, que vivem dentro da areia, que vivem nas rochas. Inclusive a questão do lixo, da poluição, também vai estar nessa nossa revista. E também dos invasores que chegam através de água de lastro dos navios. Obrigado. 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 Obrigado.